Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez Eu quero perguntar, e dessa vez aqui Mais um episódio que eu sou de Spice Spice Family, né cara? Sim mano, episódio 3, vamos lá Eu estou em um lugar Bem diferente aqui, mas não podia perder Spice Spice Family, né cara? Então, peraí Deixa aquele likezão pra fortalecer Não esquece de se inscrever aqui embaixo do canal se não for inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal Comenta aqui no comentário como é que você está achando a série Se está curtindo, e também a cara se puder Lembra o nosso tema de membros, né cara? Com certeza, cara O tema de membros vale muito a pena Tem mais de 400 vídeos Exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma Antecipada, então vale Muito a pena Pra quem já é membro, agradecer Muito obrigado, em especial E agradecer ao Gabriel, valeu Pela força insana E vamos lá pro Spice Family, né véi? Vamos cara, como você disse muito bem Muito obrigado, você foi incrível que você também tiveram Vamos agradecer Agradecer a cabezinha da massa que esse mundo dele quer membro Ih sim, cara, bora lá Então, manda chinesinho, let's go Vamos lá, véi Um Dois Três Vai Um Dois Três Olha isso Olha isso Mas daqui é pouca coisa mesmo Uma pessoa que tá se mudando de casa Eu nunca vi como realmente é Olha isso E ainda tem a Anya, né? Que só você só já é um bagulho super natural demais, né? Que só você só já é um bagulho super natural demais, né? Que só você só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Que só já é um bagulho super natural demais, né? Eu acho que é a minha manhã, né? La, na, na 95%, é um bagulho super natural demais, né? Olha, deveria tudo, né? Vai Puta, que escola horrível Puta, essa entrevista vai ser um fracasso, mano É bem, não é minha irmã, né? Então É, ele já riu A Ana tem que tre... Não, tipo assim, a mãe é esperta É só passar pra uma colinha pra fazer O que aconteceu com a outra vez E ele se veste bem, né, mano? Ela também, né? Pernozinho, pá, fedorazinho ali De alta classe, hein? É uma família comum, né? Então Ah, normal, né? Não faço ideia Puta, que lugar horrível, mano Ópera, cara Meu Deus Tá criando essa, né? Então Apagou, né? É lógico Eu tô fritando Por quê? Fritando o quê? Fritando Tá sendo fumaça dela Ó Que isso Nossa, desse tipo Ela fica maluca com, mano Com armas de crime, cara Armas de crime, não, né? Armas de vinagre, né, cara Tira essa energia, né, velho Pô, o cafezinho é sempre Mas o cafezinho é sempre bem-vindo, né, mano? Você reparou? Então Ah, bruxa Ah Ainda que ele entendeu Todo o desenho, né? Entendeu, mano Cara Brabo Você só sabe quem que é bem mais brabo que ele? Infinitamente mais brabo que ele Ah, cara Você não precisa nem falar Que eu já tô aqui Na ponta da cabeça Na mente Na ponta da língua Os membros do canal, né? É claro, né, mano Com mais de 400 vídeos já prontos Todo o conteúdo decepado Animes exclusivos Num catálogo enorme Que você pode conferir aqui embaixo Na descrição Ou clicar no link Seja membro Tem muito conteúdo bacana E vai ajudar mais o canal de pé, né, mano? Tamo na luta Para o canal de pé E a ajuda de vocês É muito importante pra isso Com certeza Ai, a menina vendo tudo Ouvindo, né? Ixi, qual foi? Qual a chance, viu? Vê É, porque ela vai lá Ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, né? Também E pensamento ruim Também, né? Tá Ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, né? Meu Deus Meu Deus Essa é a missão mais linda que a galera dele Com certeza, né? Ouvindo, né? Ele tava falando tudo em vasal Não, não Na cabeça dele, né? Tá maluco? Aham No anime Será que tá uma referência que a gente não pegou, cara? É um anime que fala isso, né? Talvez Galera, pode deixar aqui nos comentários Se pegou essa referência Se é uma referência, né? Os moleques brincando de pelota na rua E de ladrão Porra, é uma boa senhoridade, mano Brincadeira E ela vai, tá? Vai Caramba, que velocidade De bota de salto E caramba, é uma coisa que você tá vendo nos comentários, mano? Aham E falaram que o anime Ele foi dividido por dois Por dois estudos diferentes Ah, é Eu vi isso Parece Não tenho certeza Mas parece que tem Parece que os episódios Paz É por um estudo E por dois episódios São por outro Olha só Eu acredito, né? Então Malandrão, cara Mal lixo, né, mano? Arrubar de idosos, cara Olha isso Olha aí, calma Pior das gororobas Olha O cara caiu Só pulou Da pôr em cima do cara Foi, mano O que é o anime dela? Tá ligado? Então É Ele lembra da frase, né? Que um espinho aí Nunca vê a Parte boa das suas ações, né? Então Tá ligado? Traleza Eh É 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 Mas é só mesmo né mano, os caras é muito bonzinhos né, os dois Imagina se a mulher é a que vai aplicar a entrevista Pessoa, é um bom impero aí, eu não duvido hein Mas acho que não, deve ser um cara tipo assim, um cara sério, treinado bem Cara como é bom ser criança né mano, só você pedir as coisas né, aqui é o outro lado Agora se você quiser crescer, tem que você ir lá mesmo fazer o programa quente E aí 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 É o, ele é nosso protagonista né, aí a gente vê que as coisas sempre na visão dele né Sim Cada coisinha tem uma coisa diferente, aquele detalhezinho Tem né Aí acabou mano Pô, muito legal mais um EP, esse anime velho Você pode ver ele porque é muito bom velho, a comédia É muito bom velho Então 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 A gente teve três, teve dois episódios com essa Um agora mesmo com ela Não, na verdade o passado a gente explorou bem a história dela também né E isso já se pega a fata, três episódios estão apoiados com todo mundo velho Ainda também é muito boa também, tá ligado A Anny, ela é, eu acho que a Anny é na medida, tá ligado Ela não Não fica chato, tá ligado Ela lê a mente Tipo, é na medida certinha, tá ligado Quando ela lê Exato É cômico, tá ligado Nas vezes cômicas e tal É, é muito bem feito, cara Eles mandaram demais Esse anime Com certeza, cara Não sei se o melhor da temporada é ele ou o Otomi Game Que inclusive sai amanhã Lembrando a galera né É verdade, mano Mas é isso né mano O que vocês me deixam aqui de coração Galera, não esquece de deixar aquele likezão Comentar o que tá achando E é isso né, cara Quer acessar alguma coisa? Não Seu seu parceiro é muito obrigado E valeu Falou Falou